Ficou pra Nininho, dominou Nininho, aplica a vida no primeiro, ganhou no segundo, ainda Nininho, de pingadinha pra grafite, gol! Gol! Tricolor Grafite! Gol! Passou o Tonaço, um golaço, um golaço, um golaço, pega essa Júlio César, vai Júlio, será que dá tempo agora? No replay, olha o Tônio, encheu o pé no meio da rua, ela voou, ela foi voando, 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 pairando, 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 miliscou o poste, esquerda entrou, o Júlio César pulou, mas não machuou, o Júlio César pulou, mas não, que golaço, que golaço do galo, que golaço do galo, que golaço do galo, o Tônio, Tônio arrebenta, o Alberto queria ele em campo, ele entrou, ele entrou, e que pintura de gol, Tônio, 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 aos 15 minutos do segundo tempo, o Tônio encheu o pé de ira, que golaço do Tônio, que gol de empate, 15 minutos do segundo tempo, o placar mudou no Arruda, tem um gol de grafite, tem um golaço do Tônio, O Neto Baiano limpou o lance, invadiu a grande área, bom momento, a bola para o Marion, a chance, Chico, passou, passou, virou, virou, passou, 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 Chico, passou, Chico, vibre, vibre nação, vibre nação, eu sou galo, eu sou regateano, eu sou lagomano, eu gosto é de vencer, Chico, um gol, Chico, um gol, Chico, um gol, gol, yeah, é gol de Alagoma, é gol de Chico, é gol de, eu sou seu fã, Chico, vamos para a Série A, que vem a Flamengo, Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, para galo, para galo, o galo maluco, vira, 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 que vira, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que galo é esse? Aos 44 minutos do segundo tempo, no Arruda, galo maluco, eu te amo, galo, o placar girou, Santa Cruz, só tem um Santinha, Santinha, pequenininho, ficou pequenininho o Santinho, galo, o mais amado do Brasil, de virada, tem dois... Lendro Sports Radio